O convênio entre o Instituto Arqueológico e Histórico Geográfico Pernambucano, feito com a Secretaria de Educação do Estado, teve como objetivo principal levar o conhecimento, não só dos alunos e dos professores da Secretaria de Educação, mas também à sociedade como um todo, a preciosidade que é o Instituto. Queremos aproveitar para convidar os professores da rede pública estadual que desejarem participar do curso, das palestras, a entrarem em contato com o Instituto através do 3183 8620. É interessante preservar a história do nosso estado, ter um museu só para isso, onde apresentam as revoluções de 1817, a invasão holandesa. Interessante, já tinha vindo aqui algumas vezes, e foi bom sempre relembrar da nossa história. Eu, particularmente, gosto um pouco de história, geografia, e, graças a Deus, temos esse museu aqui, esse instituto que preserva a história do nosso estado.